Boa noite a você, Luiz. Boa noite a todos. É mais um ingrediente para fazer com que o Ferdade tenha que se superar. Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções do Campeonato Brasileiro de Futebol. Aqui está o jogo, Antônio Frederico Schneider, com Jorge Luiz Rocho e Eduardo Couto como seus assistentes. Boa noite a você, Luiz. Boa noite a você, Luiz. Já já também eu mantenho o primeiro contato com José Roberto Wright. Capitando o jogo o André Castro, que é aspirante ao quadro da FIFA. Boa noite, José Roberto Wright. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigo da Globo. É um ato que tem um preparo atlético muito grande, professor de educação física. Foi aportado, excepto esse ano, por sete anos que nós subitimos, o melhor árvore do futebol no ano. Vamos ver como é que ele vai se apresentar hoje. Vamos ver como é que ele vai se apresentar hoje. 15 minutos. E você de todo o Brasil, acompanhando a transmissão, pode servir de todos os pontos de pão recorrer com a futebol no ano. É uma boa estratégia nesse momento, Júnior? Na hora que sentir que o adversário está com dificuldade na saída de bola, pode fazer essa marcação mais agressiva mais à frente. Levou bonito. Botou velocidade. Eu estou fazendo cruzamento. Chegou para atirar. Chegou para atirar. Chegou para atirar. Perdiando visão. Tenta encaixar a saída de bola. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Tenta encaixar a saída de bola. Se aproxima. Recebe. Já recupera. Mais um lateral lá. Vai tentar dali. Fora da jogada e o derruba. Vamos acompanhar. E o Edgar Roberto Lopes da Ocidá. Fim do primeiro tempo. E já já nós voltamos Globo. A gente se liga em você. Momento em que autoriza o árbitro. Fala roda, Rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo. Ele toca mais atrás. Que linda a bola. Ah, o bicho. Um erro, meu. Está uma temperatura muito agradável. Tome de 18, 19 graus. Em queda, é verdade. Está fresquinho. Está gostoso. Provou a bola ali. Também limpo. Na bola. Também legal. Futebol jogado sem falta. Viu? Vai tentar dali. Deu vantagem. Ele fez o ok para o assistente. Deu vantagem. Tenta encaixar a saída de bola. Tenta encaixar a saída de bola. Tenta encaixar a saída de bola. O grande clássico do nosso futebol. O grande clássico do nosso futebol. Faz o giro. Só tocando. De pé em pé. Val. Falta nele. Autorizado. Lariou para o pé direito. Bateu para o gol. Toque de cabeça Carregou bonito, categoria Clareou, bateu Amorteceu e completou a defesa Ele quase assustou de novo Marcação implacável, marcação individual desde o começo Trabalhando com o pé esquerdo E só tocando Tocando mais atrás Motor velocidade Dá esse toquezinho para abrir mais um ângulo, ele bateu muito bem Tem muita coisa para acontecer O bandeirinha me parece uma cofota justinha, deixar de seguir o jogo Autorizado Toque de cabeça Vidal, André Luiz de Freitas Castro Zuma zero Zuma zero Música 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 Música